Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com esta novidade da Maki, microfone USB modelo Carbon e olha que interessante, esse microfone tem cinco posições numa chave que você consegue mudar a polaridade do microfone olha que legal, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês o diferencial que ele tem aqui na parte da frente você pode ver que tem um volume do fone de ouvido mas como assim o volume do fone de ouvido? Na parte de baixo do microfone temos uma conexão que você pode ligar um fone de ouvido e ouvir tanto o áudio do microfone e via USB você consegue fazer uma mandada de dois canais então você pode mandar um áudio estéreo e ouvir direto aqui no fone de ouvido com isso você tem um volume independente da entrada para você monitorar e tem também uma chavinha de mute, você pode mutar com relação a essa entrada do áudio, ok? e o bacana aqui na parte de trás eu tenho um volume independente do microfone então eu tenho um volume para o fone e um volume independente para o microfone agora a maior sacada deste microfone é essa chave que você consegue mudar o padrão polar do microfone legal? São cinco chaves, estéreo, cardioide, bidirecional, super cardioide e o homem direcional olha que bacana, como vocês podem, tá vendo? Ele vem com esse suporte de mesa muito bonito muito bem construído e o interessante, se você quiser usar ele num pedestal de microfone normal ou um suporte de teto, só você tirar essa peça e rosquear direto no pedestal esse microfone acompanha o cabo, conexão USB para você estar ligando no teu computador e também uma licença do Pro Tools First, essa licença é vitalícia, ela não inspira, ok pessoal? e vocês ganham um plugin da Waveform, então um microfone você já ganha isso daqui vem o cabo, esse suporte para você deixar ali na mesa e novamente, são cinco padrões polares em um microfone só você selecionar conforme a tua necessidade para mais informações, acesse o site da Sigma Pro Audio ou as nossas redes sociais